Bom dia galera, começando o dia maravilhoso, olha que dia maravilhoso, começar a sua cesta chegaram outras frentes frias aí né cara aí, o trem tá, mas vamos tentar mais um dia no município de frutal, onde não há restrição a pesca né, vamos tentar mais um dia, o peixe, não adianta gente, ir atrás de curvina, tem que descer muito lá embaixo, o Guaraci ainda tem alguma restrição de pesca lá, então a gente, aqui o peixe não tá comendo legal né, as curvinas não estão comendo, os tucunarés estão também um pouco indecisos para alimentar, tá alimentando só no fundo de uma maneira que eu não gosto muito particularmente, pesco mas não gosto muito, eles não estão vindo na isca artificial né, então a gente vai tentar mais uma vez o seu piaussu, a senhora piapara que é a pescaria que todo mundo adora, que todo mundo né, fica louco aí, e é muito esportiva também né, sabendo, pescando e soltando, é muito esportiva também, vamos aí para mais um dia, a friaca, não precisa nem falar né, marcando aqui no sonar, 20 graus a temperatura, está passando um peixinho ali, já passou uns carduminhos aqui, vamos lá, vamos tentar esses peixes aqui, mais um dia, ó, mais peixe aí, só lá, é o Piranha Max 4, já foi vendido aí pelo nosso site, galera tá bombando, tá gostando, houve alguns interpérios né, no início, houve alguns probleminhas no início aí, com as compras, com o mercado pago, mas já tá tudo resolvido, o Gui já botou lá, pode lá fazer as compras com os produtos do comercial piapara, que o piapara usa né, gente, vamos lá, para mais um dia de pescaria, vamos ver se vai dar certo, daqui a pouco começam a chegar os barcos, o pessoal já me localizou, e vamos lá, para dar o feedback para vocês, e para ser o termômetro, dica de final de semana, está começando agora, valeu galera! Galera, começando o dia aí, é, seu piau três pintas, mas, é um peixinho de ceva, já apareceu aí, ó, ó, tá comendo bem debaixo do trato, viu, roubando muito, ó, o cara tá nervoso, vai embora, valeu galera, peixe bom é na água, ó galera, mais um, não sei se é um piau, pode ser uma piapara, mas parece um piau, mas um pouquinho maior, ó, o seu piau mesmo, um pouquinho maior, ó, já aumentou, tá ficando bom, uma criaca dessa, olha aí, seu piau, galera, vamos para a soltura desse cara também? Será que hoje é dia dos piaus três pintas, senhoras pias não vão aparecer? Mas sim, né, seu piau sul também vai aparecer, vamos lá, vamos lá, cara, faz pose, para a soltura, galera, dica de final de semana, ô, 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 tô tomando lima, rapaz, maravilha, mudei um pontinho aqui, viu, gente, um pouquinho, o lodo não estava deixando pescar, deixa embateu aqui, cara, olha que maravilha, ó, seu piau sul, comendo massa amarela aqui, que maravilha, que show, pessoal de terra roxa, aquele abração, aquele abração para o pessoal de terra roxa, o Denim Carteirinho, e aí, peixe bom, valeu, galera, valeu, valeu, galera, final de semana, o que que vem? Fica, fuliu? Ah, é o seu CD, né, comendo sem parar, né, seu CD, olha aí, seu CD, tá bom, tá bom, tá bom, fazer a soltura dele, simpático, simpático também, peixe bom? Água nele, ô, galera, saindo mais um piauzinho sul aqui, ó, que maravilha, hein, dia é muito frio, ó, pequenininho, mas saiu, né, cara, aí, ó, ó, como é bravo, hein, por isso que a gente fala que é um peixe muito esportivo, ó, aí, cara, vamos lá para a soltura, né, gente, os piauzinhos sul estão aí, cara, tomara que chegue um maior, né, galera, vamos para a soltura, os piauzinhos sul estão aí, um abraço para o pessoal do Disque Esfirra, o Sandro, Disque Esfirra, o Sandro, lá de Araraquara, muito bom, é na água, valeu, galera, Ó, outro carinha, abraço para o pessoal de Araraquara, Rio Claro, Barretos, todo mundo que assiste a gente aí, ó, abração, e mais um piauzinho, ó, quem sabe pode aumentar um peixinho aqui, hein, Ó, mais um, galera, o anzol duplo empregado na captura desses caras aqui, você encontra lá no site do Comercial Piapari, mais um, valeu, galera, captura uma atrás da outra agora, mesmo com essa friaca pegando bem, valeu, galera, 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 ó, está aí, quem escutou aí, ó, no site do Comercial Piapari, você vai encontrar os azóis duplos encastuados, né, os carinha estão comendo para valer, adoram caranguejo inteiro, hein, vamos lá para a soltura desse cara, que peixe bom, mais uma vez, um abraço para o pessoal de Araraquara, Galera, mais um piauzinho sul, que maravilha, ah, que bom, hein, só, agora eu acho que fui na massa, hein, ó, a linha Crocodile, eles estão aí, vento ri acima, a vantagem de pescar, às vezes, sem ninguém do lado, é isso aí, o vento pode estar ri acima, e você desempenha seu papel ainda, ó, ó, corte o cara aqui, hein, corte o cara aqui, ah, que maravilha, rapaz, a mudança foi providencial mesmo, hein, ó, já bonitinho, ó, na massa, eu falo com vocês, gente, tem que trazer tudo quanto é tipo, ó, bonito, vou tirar no passaguá para não perder, né, tá bom, cara, tá bom, obrigou muito ficar para você, que bonitão, olha aí, papão amarelo, ó, todo dia eu falo isso, né, mas agora, agora apareceu, um cara majestoso, né, muito bonito, isso aí, cara, capturado na massa amarela, né, aquela que vende lá no comercial Piapara, todos, fiquem bem ligados aí, olha o tamanho, olha, já aumentou bem, valeu, galera, obrigado ao pessoal aí do Instagram que tem acompanhado a gente, né, vai para a água agora, tá, isso aí, na íntegra, vocês verem no YouTube, ei, pessoal aí do Disque Esfirra, Araraquara, o pessoal lá de Terra Roxa, aí, cara, aí, que maravilha, vamos fazer a soltura, gente, não poderia deixar de mostrar para vocês, olha aí se tem CD, tem nada, né, tem nada, comendo massa, só cardumão, nós vamos soltar eles agora mesmo, só fazer um vídeo aqui para o Insta, valeu, galera, vamos lá, vamos ver, vamos soltar esses carinha aqui, é, peixinho, distrai bem a gente também, é pescador esportista, que eu já peguei, eu sei, hein, cara, já está com a boca machucada, bicho bom, é na água, peixe bom, é na água, galera, vamos lá, considerações finais, né, hoje da dica de final de semana, se tiver peixe puxando aí, vocês depois falam para mim, né, que toda dica, quando eu das considerações finais, o peixe puxa e o peixe apara não ver, galera, foi um dia, eu achei bem produtivo, viu, a água hoje aqui, vamos falar assim, quanto mais perto, lá de planura, né, a gente pesca para baixo, ali, para baixo ali do, do, como é que chama lá, garimpo do bandeira ali, que já faz parte frutal, lá estava em torno de 20 graus, a gente desceu mais um pouco, bem mais um pouco, né, estamos aqui perto do milho, 22 graus, quer dizer, mais propício para o peixe comer, né, e, o que aconteceu, houve algumas capturas, o peixe ainda continua difícil, tem hora que ele quer massa, tem hora que ele quer caranguejo, tem hora que ele quer caranguejo inteiro, no inverno, é assim mesmo, ah, piapara, nós não estamos no inverno não, nós estamos no outono, mas já estamos entrando no inverno, né, o peixe, ele é assim mesmo, ele, eu vejo, olha o meu aquário lá, eu jogo um caranguejo, às vezes demora quase, umas duas horas, para ir lá cutucar nele, antigamente, antes de cair, eles já estavam pegando, bom, o que que teve de produtivo, nessa, nessa pescaria, hoje, para mim, foram dois pontos, é, fundamentais, que levam conhecimento, para vocês, eu estava pescando, mais para cima, a água parece, que começou a correr um pouquinho, e aí, o que que aconteceu? O lodo veio, não deixava a massa parada, não deixava nada parado, outro ponto positivo, que vocês vão ver, na dica da segundona, é isso, vento rir acima, o que se pode fazer, para não atrapalhar, a sua pescaria, porque ela está produtiva, e você, não quer sair do ponto, uma coisa bem feita, que eu fiz, e deu certo, vocês vão ver, na dica da segundona, mas o maior, proveito, hoje mesmo, um dos maiores proveitos, foi ter mudado de ponto, e ter vindo, para um local, onde que eu conhecia, eu sabia, que era pedra, sabia, que tive várias capturas, aqui, e já começo, a servar um novo ponto, dica de final de semana, encerra aqui, com a maior alegria, e o maior prazer, fazendo para vocês, dando toques, a galera toda, está aí, comprando, no nosso site, muito obrigado, o Gui agradece, o Gui fica, muito feliz, não só o Gui, a família Piapara toda, dona Clovânia, seu Alex, a Tainá, a Isa, está lá, para todo mundo, para ajudar vocês, galera, vamos encerrando aqui, vamos para casa, vamos ver se eu pego, umas duas curvininhas, para comer ainda, vamos ver, aqui foi peixe, que puxou, vocês não olharam, para mim, está puxando ainda, olha lá, está puxando ainda, Piauçu, danado, rapaz, carregou a vara, está aí galera, se eu capturar, ó, quase capturou, isso aí, valeu galera, ó galera, falei que ia passar, ia pegar ainda, duas curvinas, para comer, depois do seu, Piauçu, olha aí, já apareceu, uma pedidinha, está aí, valeu galera, na dica de final de semana, ó, a brincadeira, está começando a ficar bom, mais uma curvininha, falei que era duas, para comer, durou o tamanzinho, né, está aí, valeu galera, dica de final de semana, todo mundo sabe, o anzol empregado aqui, Suzuki, tem lá no site, do comercial Piapara, e uma boa dica aí, para quando isso tudo passar, e vai passar em breve, é pedir o seu guia, para fazer uma pescaria, de peixe de ceva, na parte da manhã, e na parte da tarde, no inverno, as curvinas, estão sempre mais ativas, valeu galera, ó, como disse mais uma vez, na parte da manhã, fazer a pescaria, dos peixes de ceva, e na tarde, pedir o guia, para fazer a pescaria, de curvina, muito gostosa, valeu galera, tchau, tchau, tchau,